Será que deixar o Steam Deck muito tempo conectado no carregador ou no powerbank estraga a bateria? Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e hoje eu vim tirar algumas dúvidas aí que muita gente me perguntou ultimamente sobre essa questão de utilizar o Steam Deck muito tempo ali conectado na dock, no carregador ou até no powerbank. Alguém comentou inclusive que usava o Steam Deck praticamente só na dock, que eu achei um pouco curioso, mas enfim né. Sem mais enrolação, bora aí tirar essas dúvidas da galera. Bom, começando então com uma dúvida que muita gente tem, que é o carregador do Steam Deck é de 45 watts. Eu posso usar um carregador mais potente no Steam Deck? Sim, você pode usar um carregador mais potente, mas isso não vai fazer o Steam Deck carregar mais rápido, já que ele trabalha internamente ali com essa limitação dos 45 watts máximos. Na verdade, de acordo com alguns testes que eu encontrei que foram feitos aí com o Steam Deck e vários carregadores de várias marcas e várias potências, o Steam Deck costuma usar no máximo 38 watts dos carregadores e isso quando ele está sendo utilizado também para rodar algum jogo ao mesmo tempo em que está ali conectado na energia. Se ele está ali em stand-by parado, em geral ele vai consumir no máximo 27 watts dos carregadores. Outra característica que é importante você ter aí no carregador que você for utilizar com o Steam Deck é ele ser um carregador de 15 volts e de 3 ampere. Isso vai garantir aí que ele consiga alimentar o Steam Deck, ao mesmo tempo carregar a bateria caso você esteja jogando algum jogo. Se você utilizar carregadores com configurações abaixo disso, muito provavelmente ele vai carregar muito devagar o Steam Deck e em alguns casos, se você estiver jogando ao mesmo tempo ali, pode ser que ele nem consiga carregar a bateria e a sua bateria até continue sendo drenada porque ele não consegue alimentar o Steam Deck o suficiente aí para poder carregar a bateria. Então busquem aí um carregador que tenha pelo menos 45 watts, 15 volts e 3 ampere. Essas são as configurações básicas de um carregador que você precisa ter para utilizar no Steam Deck. Ele pode ser de 65 watts, de 100 watts. É importante só garantir que ele tenha saída de 15 volts, 3 ampere e tudo vai dar bom. Muita gente que tem o Steam Deck também tem o Nintendo Switch. Eu já recebi essa pergunta, né? O carregador do Nintendo Switch funciona no Steam Deck? Sim, galera. O carregador do Nintendo Switch pode ser utilizado no Steam Deck tranquilo. O carregador do Switch é um carregador de 39 watts. Ele entrega os 15 volts necessários e 2.6 ampere. Ele não entrega os 3 ampere, mas aqui nesse caso não faz muita diferença. Como é muito próximo, ele vai conseguir carregar o Steam Deck. Dá para carregar o Steam Deck ao mesmo tempo que você está jogando um jogo, se você quiser. Ele provavelmente só vai carregar um pouquinho de nada mais devagar aí do que o carregador padrão do Steam Deck, mas ele tem força suficiente para fazer esse carregamento mesmo enquanto joga. Essa próxima dúvida eu não cheguei a receber nos comentários nem nas lives, mas eu acho que é interessante trazer aqui para quem ainda não sabe poder saber. A gente consegue saber aí o nível da saúde da bateria do Steam Deck? Sim, galera. É muito importante a gente saber isso, né? E acompanhar aí para ter noção da nossa bateria. E dá para a gente ver isso. A gente só precisa ir lá no modo área de trabalho do Steam Deck. A gente vai clicar no ícone de bateria que tem na barra de tarefas. E logo abaixo ali do status da carga da bateria, a gente tem ali embaixo o status da saúde da bateria. E aqui no meu caso, vocês podem ver que mesmo depois de quase um ano com o Steam Deck, a minha bateria ainda está aí com 100% da saúde. Então, ela está muito boa segurando a carga normalmente. E agora, para finalizar aí, uma dúvida que é muito comum e que eu vejo com uma certa frequência as pessoas tendo. Se eu deixar meu Steam Deck muito tempo aí na dock, conectado na energia, ou com um powerbank conectado por muito tempo, a minha bateria pode viciar e até estragar eventualmente? Bom, essa é uma questão que ao mesmo tempo que ela é simples, ela é um pouco complexa. Primeiro, eu acho que é importante a gente entender um pouco mais sobre a bateria. As baterias utilizadas nos eletrônicos de hoje em dia, como no Steam Deck, celulares, enfim, é uma bateria de lítio. E diferente das baterias que a gente tinha antigamente aí, mais de uma década atrás, que eram baterias de níquel, ela não tem esse mesmo comportamento que a gente tinha antigamente da bateria ficar viciada ali, né? Se você manter ela por muito tempo ali no carregador ou não carregar ela com frequência, ela acaba perdendo a capacidade e fica meio perdida. Isso não acontece com as baterias de lítio. Mas as baterias de lítio têm uma vida útil também. As baterias de lítio, elas possuem aí um número de ciclos, né? De carga e descarga, que elas conseguem realizar perdendo pouca ou nenhuma da sua capacidade de segurar ali energia. Esse número, ele pode variar muito de bateria para bateria, de fabricante para fabricante, mas nas minhas pesquisas aqui, em geral, eu vi que esse número fica em torno dos 500 ciclos. Uma coisa importante é que esse ciclo, ele considera a carga e a descarga. Então, um ciclo não é só quando a sua bateria vai de 100 a 0. E se quando ela vai de 100% para 0% e depois para 100% de novo, fechando assim esse ciclo de 100% a 0 e 0 a 100. Esse é o ciclo de carga e descarga. Isso significa que se você, todos os dias, utilizar a sua bateria do 100% ao 0%, carregar ela do 0% ao 100% de novo, e aí no dia seguinte você usa ela do 100% ao 0, do 0% ao 100% e assim por diante, sua bateria vai durar basicamente 500 dias sem sofrer aí muita perda da sua capacidade. Em geral, uma bateria com a saúde considerada boa, ela tem 80% ou mais aí da sua capacidade ainda. Em geral, esses 500 ciclos aí, eles levam em consideração que depois de 500 ciclos, a sua bateria ainda está acima dos 80%. E é claro que isso não quer dizer que quando a sua bateria atingir os 500 ciclos, ela vai só parar de funcionar. Ela vai continuar funcionando, porém ela vai ir cada vez mais perdendo um pouquinho da sua capacidade, até que eventualmente vai ficar meio inviável, né? É igual quando você tem um notebook muito velho, e às vezes você tira ele da tomada e em 5 minutos ele desliga. Isso demora muito tempo para acontecer, e claro que depende muito do jeito que você utiliza a sua bateria, mas dá para a gente otimizar no uso, no dia a dia, e tomar algumas atitudes para a gente prevenir aí que a nossa bateria tenha esses problemas antes da hora ou muito rápido. Uma informação importante sobre as baterias de lítio que são comumente utilizadas hoje em dia, é que não é só os ciclos de carga e descarga que fazem ela perder a vida útil dela. Coisas como temperatura ambiente podem influenciar também na vida útil, e uma coisa muito importante também, que é manter essa bateria por um longo período de tempo 100% carregada, ou muito tempo descarregada. Isso vai fazer com que a bateria perca ainda mais a sua capacidade, então é muito mais prejudicial você manter sua bateria por muito tempo 100% carregada, ou por muito tempo descarregada, do que você ficar fazendo os ciclos naturais para o qual ela foi projetada para ser feita. Para evitar esse tipo de desgaste, em aparelhos como o Steam Deck e em notebooks, as fabricantes, assim como a Valve, tem aí algum sistema de segurança no próprio software que gerencia a bateria, para que nesses cenários onde ela fica por muito tempo conectada na energia, ela não se desgaste aí ficando 100% carregada por muito tempo. No caso do Steam Deck, por exemplo, eu dei uma pesquisada e eu também fiz alguns testes, e eu notei que em geral, realmente ele funciona da seguinte maneira, quando ele está ali carregando, conectado, e a bateria passa dos 90%, ele tende a desconectar a energia da bateria, a bateria para de ficar carregando, e ele começa a utilizar a energia do carregador somente para alimentar ali ele, caso a gente esteja jogando, ou utilizando ele para alguma tarefa do dia a dia mesmo. E aí isso faz com que a bateria não fique no 100% carregada por muito tempo, porque ele para de carregar a bateria nos 90%, para de usar a bateria também, então ele fica utilizando somente a alimentação ali, que está vindo ali da tomada, ou do uma powerbank também, para fazer a utilização ali dos componentes eletrônicos, e a bateria fica ali paradinha em 90%, tranquilo. Nos testes que eu fiz aqui, até informações que eu vi na internet, realmente o Steam Deck ele varia esse número um pouco, tá? Até para a bateria não ficar sempre ali no mesmo nível. Então às vezes ele para de carregar a bateria quando ela chega em 90%, às vezes em 95%, às vezes em 98%, então pode ser que às vezes você veja aí, que a sua bateria está lá, por exemplo, dando como carregada, você desconecta o cabo USB, ou tira ele da tomada, e aí a sua bateria está em 90% e não 100%. E aí às vezes a pessoa acha que isso é um problema, ou algo do tipo, mas na verdade é só esse mecanismo de proteção que o sistema tem, que carregou a bateria só até 100%, deixou ela lá paradinha, e continuou utilizando a energia, somente para alimentar o próprio dispositivo ali, caso você esteja fazendo um download, jogando, ou algo do tipo. Além disso, às vezes ele vai realmente carregar a sua bateria até o 100%, porque também é importante de tempos em tempos a sua bateria ser carregada totalmente, e também descarregada totalmente, para manter a calibração dela em dia, e ela não perder também essas capacidades. Em geral, para prolongar a vida útil das baterias de lítio, o ideal é manter o nível de carga delas entre 20% e 80%, ou seja, quando você está com 20% de bateria, conecta para carregar, e quando você atinge ali os 80%, é o ponto ideal para você desconectar e continuar utilizando o seu dispositivo. Porém, tanto no Steam Deck quanto em notebooks, porque isso é muito comum que a gente conecte na energia ali no momento que a bateria está baixa, e a gente fica utilizando ele conectado, e a gente não vai desconectar da tomada só porque ele atingiu os 80%. Até porque toda vez que a gente desconecta e começa a usar a bateria, a gente está também desgastando ela, utilizando os ciclos de carga e descarga dela. Então, se o seu Steam Deck fica aí 100% do tempo, ou pelo menos grande parte do tempo, sempre conectado aí no carregador, ou numa powerbank, ele vai sempre, em geral, estabilizar aí a carga da bateria numa faixa dos 90%, tentando não prejudicar ela muito, porém 90% ainda é um número meio alto para se manter a bateria por longos períodos de tempo, e ao longo prazo, isso pode sim ter um efeito aí, e desgastar um pouco mais a sua bateria do que devia. Então, se você é uma dessas pessoas, né, que utiliza dessa maneira o Steam Deck, eu recomendo que você instale aí no seu Steam Deck o plugin Power Tools. Esse plugin, ele tem uma função onde a gente consegue limitar quanto o Steam Deck vai carregar realmente a bateria, até onde ele vai carregar a bateria, e aí, acima disso, ele vai parar simplesmente de carregar e utilizar somente a energia que está vindo do carregador para alimentar o Steam Deck, mantendo assim a sua bateria com uma vida útil mais longa. A recomendação aí das fabricantes de baterias de lítio, em geral, é que para manter elas armazenadas, ou seja, paradas, sem fazer carga e descarga, o ideal é manter aí ela em 50%, ou o mais próximo possível de 50%. Por isso, é muito comum quando a gente compra algum dispositivo novo, um celular, ou qualquer coisa do tipo, que tenha uma bateria de lítio, em geral, ele vem ali já com uma carga que está sempre aí entre uns 40% e 60%, e está aí nessa média, né, o mais próximo possível dos 50%, evitando o desgaste enquanto a bateria não está sendo utilizada. E além disso, é importante também que pelo menos uma vez por mês seja feita essa carga e descarga total da bateria para manter a calibração, como eu disse anteriormente. Então aí, com essas informações em mente, se você realmente usa o seu Steam Deck praticamente o tempo todo, conectado ou na energia, ou numa powerbank, a melhor coisa a se fazer é você colocar então esse limite de carga ali pelo Power Tools em 50% da bateria, assim, quando atingir 50%, ele não vai ficar mais carregando a sua bateria, ou utilizando a sua bateria e fazendo os ciclos de carga e descarga, e utilizando somente essa alimentação externa, seja de uma powerbank ou de um carregador, para alimentar a sua Steam Deck enquanto a sua bateria fica ali tranquila em 50%, sem sofrer danos por conta do uso excessivo. Então, fazendo essa limitação e carregando a sua bateria totalmente e descarregando totalmente uma vez por mês ou algo próximo disso, vai ser o suficiente para manter a sua bateria com um nível de saúde excelente por muito mais tempo. Bom, galera, por hoje eu acho que era isso que eu queria trazer, espero que eu tenha conseguido sanar aí as dúvidas de muitos de vocês que tem essas questões aí referentes a carregador e bateria do Steam Deck. Se você ainda tem alguma dúvida que eu não respondi aqui, ou se eu esqueci de falar alguma informação também, deixa aí nos comentários que na medida do possível eu tento responder todo mundo. Se você achou o vídeo útil, não esquece de deixar aí aquele like que ajuda demais no crescimento aqui do canal. Não esquece de compartilhar também o vídeo com pessoas que podem se interessar pelo assunto. Valeu demais, galera, e até a próxima.